Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Dormiram bem? Eu dormi muito bem. Hoje é dia de folga, não temos treino hoje. Tô cabelo todo duro, que eu passei spray. Ontem spray fixado, ontem. Vou já já lavar. Olha, piscina lotada hoje. Muita gente dá até vontade, olha. Vejo o povo assim, parece que não tá nem frio. Vamos ver se hoje é tarde. Ah não, já tá aqui no hospital. Ai, nem vai dar, outro dia. E o dia nem tá tão assim, tá meio esbranquiçado. Não dá pra ver no vídeo, mas tá assim, bem esbranquiçado o dia. Partiu fazer panquequinha proteinada. Olha que voltou minha panquequinha preferida. Já tinha acabado e eu tava esperando chegar meu novo pedido. Já pedi logo quatro pacotes da minha panqueca proteinada. Da Bota que eu essa amo. Já vou começar a preparar agora. Olha, aqui é de retouro. Mes panqueques preferidas. Les proteínas panqueques de chez Biotech USA. Olha, sem glúten, sem sucre ajouté. E 21 g de proteínas par dose. Une dose, c'est une comme ça, toute pleine. Je l'aime tellement, je n'avais plus. Et du coup, ma commande est arrivée hier soir. J'ai commandé déjà quatre paquets. Vraiment, je ne peux plus m'en passer. Aujourd'hui, comme c'est jour off, on a le temps tranquille de faire un bon petit déj. Je vais déjà commencer la préparation. Música 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 Olha quem tá usando. Jorgen, lá da Maison Deluxe. Música Agdamo, né amiga? Música 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 Olha a minha janta de hoje, só fruta. Não estou me sentindo bem do estômago com as frutinhas. Não sei se eu vou comer tudo isso. A manguinha, olha, é com sal, obviamente. Música